oi oi gente tudo bem com vocês espero muito que sim gente vim mostrar pra vocês minhas comprinhas no magazine luísa tudo caixa fechada vou mostrar pra vocês a gente tem uma coisa aqui que eu comprei que eu estou muito ansiosa para usar e quem tiver aí me fala se é bom tá porque eu só escutei coisa boa desse produto então vamos lá vou abrir o menorzinho primeiro a gente magazine luísa manda bonitinho todo fechadinho tá vendo esse aqui retirei no correio tá gente eu tirei no correio esse daqui compro muito no magazine luísa assim dos lugares que eu compro no site é de loja né eu compro muito no magazine luísa eu sou apaixonada porque eles resolvem qualquer problema que você tem tá olha que legal lembrando que tem a opção também de tirar na loja né eu acho que super ajuda tirar na loja porque você não paga frete gente né da britânia vamos abrir né tô abrindo com vocês olha gente minha crepeira e hot dog eu vou testar fazer um monte de receitas e mais isso aí notinha deixa eu ver aqui esse manual ah tá tem umas receitas aqui gente olha que legal como preparar tá crepe olha muito legal gente olha que lindo gente é um kitzinho sabe você compra lá no magazine esse aqui chegou na minha casa olha que legal gente olha linda olha que lindo gente olha da britânia também tá faz olha sete que eu peguei ques grandes ou sete pão de queijo tem muita receita que dá para fazer tá bom aí vem as notinhas né olha gente esse aqui que legal olha o preço também foi isso foi 30 e poucos reais também vem as receitinhas esse aqui eu comprei no site do magazine luísa porém chegou em casa que era vendedor diferente né gente tirei essa caixinha hoje no correio ó também comprei no site do magazine luísa fiz um sacolão lá porque o preço é mais em conta né no site olha gente que comprei eu comprei dois desse daqui ó que é uma marmitinha de vidro porque aqui tá muito caro sabe na loja olha aqui ó entendeu entendeu ela é médica né é maravilhosa da casa linda marca ó olha aqui ó olha aqui ó gente eu vou mostrar pra vocês foi emocionado olha só dona de casa para ficar emocionada com essas coisas né gente minha máquina de pão da mundial você tem aí a máquina de pão da mundial me fala que eu quero saber tudo por último vou mostrar o último gente olha olha esse daqui esse aqui é a minha emoção gente quem tiver fala aí pra mim gente eu vou falar falar pra vocês eu tava ansiosa para chegar essa caixa a mundial é maravilhosa né eu gosto muito de comprar na mundial olha como que vem dentro vê esse copinho gente tô abrindo com vocês ó esse copinho esses negocinho tá aqui dentro tem a panelinha ó maravilhosa essa aqui é um bebezinho gente meu bebezinho eu vou fazer muito bom aqui gente amor eu estou muito feliz com as minhas comprinhas do Magazine Luiza tá bom eu tava muito com muita vontade de comprar essa máquina de pão tá graças a Deus consegui comprar agora então é isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau tchau